Oi gente, começando mais um vídeo com vocês Sim gente, estou toda de rosa Aprendendo o clima do vídeo, como vocês viram aí na capa Já estou aqui no meu sofá com as minhas recomendas A Lara tá ali E aí gente, bora pro vídeo né Vou mostrar pra vocês o que foi o que eu comprei Bom gente, começando aqui Estão aqui minhas pontinhas E mais a sacolinha aqui E aí gente, vou começar com vocês Vamos ver Deixa Vamos começar pelas menores Começar Gente, além da Shopee Eu, como eu pus ele no título Eu comprei, fui na lojinha de Um real também, aqui da minha cidade Eu comprei algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês Bom gente, comprei essa vasilinha Tá vendo o valor Tá aqui Dois reais Bom gente, como eu estava falando Comprei essa vasilha aqui Tá vendo? Tá escrito o valor aqui Foi dois reais A loja A loja é a loja de um real Mas vende produtos de todos os valores Ó Tá vendo o tamanho da minha palma Foi dois reais Rosa Rosa Gente Uma coisa Minha família e minha mãe é prova Eu não gostava de rosa Gente Foi eu ter menina Mulher Filho Mulher Agora Febre do rosa Meu marido Todo lugar que ele vai Ele vê uma coisa rosa Ele Ela é amor rosa Aí eu tenho que comprar Bom gente Comprei Essas duas vasilinhas Rosa Tá vendo? Essas duas vasilinhas As duas Vêm com tampa Tá vendo? Tampa branquinha também Com detalhes Aqui Comprei Gente Isso tudo foi meu marido Esse que eu vou comprar Porque o valor R$1,50 Desse aqui De poder ter gente E bucha Então eu não ia comprar Desses não Mas o que acontece Eu tenho duas pias Então eu fiz esse aqui Depois eu passo lá pra fora Como foi baratinho Não importei Eu comprei Talvez eu passe ele lá pra fora Que é onde Você fugou a leia Que vocês viram A gente repara na Lara Tá ali comendo o descoitinho dela Aí E eu quero aquele Que põe detergente dentro Mas por enquanto Eu comprei esse Rosinha Esse rodinho Rosa Foi R$1,50 Também Tá vendo? Rosa Gente Não precisa falar que é rosa Porque isso vai ser rosa E gente Lá também Eu vi esse Aroma Nossa Deus E esse aroma Tipo no banheiro Tá vendo? Que ele é Adesivo Que a gente põe dentro do vaso Né? Põe dentro do vaso E aí Ó Foi R$1,00 Se eu não me engano R$1,00 R$1,25 E é isso gente Ó R$1,00 Acabou Agora eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar Essa daqui Bom gente Vamos abrir Esse aqui Né? É Mamãe Escrita aqui já Gente Ó Rosa Gente Do céu Pra mim Eu não gostava De rosa É muito estranho Mas eu não gostava De rosa Em nada Em nada Bom gente Fecha o pãozinho Gente Eu vou pôr aqui no chão E vou mostrando pra vocês Tá? Vou ligar aqui É É É Cadê? Toma Oi gente Comprei Esse jogo de panelas Tá vendo? Tá Se der Gente Eu vou deixar Na descrição Agora na loja de real Eu falei Eu vou mostrar pra vocês Mas essas assim Que foram na shopping Eu vou tentar deixar A imagenzinha Com o valor Tá? Ó gente E aqui veio Uma menorzinha Tá vendo? Com a Com os negocinhos Da tampa Tá vendo? As tampas também São rosas Peguei essa menorzinha Então São Três Quatro Cinco Panelas E eu Cinco Panelas E esse E essa leiteirinha aqui E é isso Gente As panelas foram essas Agora vamos ver Esse aqui Esse aqui Gente Eu já abri Pra dar uma Uma espiada E eu já sei Que tá certinho Bom gente Aqui Tem Dois Porta Guardanapo Sabe? Da gente fazer Mesa posta Colocar o guardanapo Aqui dentro Aqueles guardanapos De pano Sabe? Aí é pra isso Olha E essa caixinha aqui Linda 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 De madeira Olha Olha gente Eu achei lindas E foi o que veio Nessa caixinha Tá gente? Essa aqui Eu não abri Mas eu sei também O que é Né? Não abri Não abri Tá Tardinha É Bom gente São minhas Mulheres Rosas É Olha gente Que coisa mais linda Ah não Vou tirar do pacho E volto Pra mostrar pra vocês Bom gente Fala Não são a coisa Mais linda do mundo Elas são de silicone Tá vendo? E o cabo de madeira Quero tentar tirar Isso aqui Eu vou mostrar Pra vocês Assim Aí gente Eu comprei Pra ficar assim Tá vendo? Pra combinar Pra combinadinho Aí no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês É Todas aqui dentro E é isso Gente Minhas comprinhas Foram essas Agora tá tudo Uma bagunça Aqui em casa Mas minhas comprinhas Foram essas Se você gostou Curta Começa Compartilhe Tá? Pra gente chegar Nos mil inscritos Já venho agradecer A você Que está aqui comigo Completamos Batemos os 500 mil inscritos Abrimos a comunidade Do canal E é isso aí Gente Bora Decolar Bora Já já estamos Nos mil inscritos Nas 4 mil horas E é isso Gente Me ajude aí Tá? Curtindo Comentando Compartilhando o vídeo Deixa aí sugestão Pros próximos vídeos Teve muita gente Me fazendo perguntas Aleatórias Nos vídeos Então se vocês Querem Algum vídeo De pergunta e resposta Comente aí também Comente as perguntas E é isso Gente Minhas compras Foram essas Vou deixar um videozinho Passando pra vocês E volto pra finalizar O vídeo Tá? Tchau 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 Bom gente Voltando pra finalizar O vídeo Com vocês Esse foi o videozinho Das coisinhas no lugar Se você gostou Tá faltando Uma coisinha ou outra Daquelas colheres de silicone Eu ainda quero comprar Uma decoração Que eu esqueci Na verdade Quero fazer um joguinho Pra encher a caixinha Mas é isso Gente Já tá valendo Já tá ficando Com a minha cara Se você gostou Se você gostou Do vídeo Curta Comenta Compartilha Não esqueça De escrever Ativar o sininho Dos notificações Tá? E dê seu comentário Que é muito importante Pra mim Tá? E é isso Gente Obrigada Por ter ficado Até aqui E até o próximo Vídeo Tchau Tchau